Música 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 Pana man Pukum que te inventas un equipo Se zambia Ciencas y esha esparme y danza Y ahora que Se zepukul Deyora tienda Para amar, o com que tem medo são que pôr Cês amar, sensas e achas por nós dançamos E agora que, se isso é pouco, eu não entendo